Eu imaginava que você faria isto, rapaz. Eu imagino que o senhor não vai impedir, né? Não tem porquê também. Esmala, está bem. Eu abençoo o casamento de vocês. Obrigada, pai. Obrigada. Deixa o crença, Jamal. Pode ficar tranquilo, que eu vou cuidar muito bem dessa mira. A senhora também, dona Lívia. Eu acredito. Bem, então, eu proponho um brinde aos noivos. Sucesso. Peraí, rapaziada. Vocês entenderam tudo errado. Deixa de papo furado, Anselmo, que a gente sabe que até o alemão do seu plano nem alemão é. É isso aí, Anselmo. É isso aí, Andúlio. Como é que você teve coragem de armar pra cima da Zuleide de novo? Coitadinha, ela está se debulhando em lágrimas lá em casa. Tá? Ela está. Está no fundo do poço. Ela está se sentindo a pior das mulheres da face da terra, entendeu? Ô, meu Deus do céu. Coitada da minha borboleta. Coitada da minha borboleta? Agora se fala isso, uma hora de armar pra cima dela não pensou duas vezes, né? Fala com isso, rapaziada. Eu fui obrigado. Eu não tive opção. Eu fui obrigado. Deixa aquele papo furado, Anselmo. Eu estou falando sério. O caso é o seguinte. Eu estou desempregado, entendeu? Eu estou falido. Fui despejado, ainda por cima. Eu estou devendo dois mil reais pra um agiota aí que se eu não pagar essa dívida, ele vai arrancar meu couro. Então eu fui obrigado. Eu não tenho culpa. Por isso eu fudei esse golpe. Entendi. Com tanta mulher na face da terra, você tinha que armar pra cima dança o leite. Eu sei, mas eu não tinha opção. Ou era isso ou eu ia dançar. Então, faz um favor aí. Fala pra ela que ela me perdoar. Diz pra ela que eu não valho nada e que eu não mereço o amor que ela sente por mim até hoje. Mas foi o jeito, tá? Eu vou embora agora que eu tenho que devolver a grana lá, senão eu estou ferrado. Desculpa aí, rapaziada. Cara, vocês acreditaram no que ele falou? Pô, parecia que ele estava falando a verdade, cara. Parecia mesmo, mas eu não sei se com um alandro desse a gente pode dar confiança, né? Bom, Alexandre, os seus exames não indicaram nada de anormal. Não? Não. Fisicamente está tudo bem com você. A sua produção hormonal está dentro dos padrões normais. Está tudo certo. Ah, que droga, então. Então quer dizer que eu sou um assexuado, então. Nós precisaríamos fazer outros exames pra atestar isso. Principalmente exames psicológicos. Muitas vezes isso é ocasionado por um, sei lá, por um trauma ocorrido na vida da pessoa. Mas não tem, assim, um jeito certinho de você descobrir se eu sou mesmo um assexuado ou não? Não, infelizmente não. Os estudos sobre os chamados assexuados são muito recentes. Não se sabe ainda direito nada sobre essa área. Mas eu acho que o seu terapeuta poderia ajudar muito nesse assunto. Você faz terapia, não faz? Faço, faço, sim. Eu vou falar com o Ciro, então, sobre isso. O meu terapeuta. Obrigado, doutor. De nada, obrigado. Tanto, gente. Mais notícias, galera. Não, gente, mais notícias ruim. Não aguento. Vocês querem me matar, né? Então, Zuleide, é que a gente encontrou o Anselmo lá na padaria. E aí, vocês pegaram ele? Mataram ele? Descortejaram ele? Fizeram um picadinho dele, Rodrigo? Que isso? Calma, Zuleide, por que esse sangue todo? Calma, a gente só teve uma conversa civilizada e tranquila com o rapaz. Até parece que dá pra ter uma conversa civilizada e tranquila com o Anselmo. Ele contou por que ele deu o golpe do título do clube. Eu não quero saber. Eu não quero ouvir. Eu não vou ouvir. Não tô ouvindo nada. Olha, Zuleide. Mas é que assim, olha, o cara tava escangalhado, sem dinheiro, sem ter onde morar. Ele tava todo endividado com um agiota, uma dívida de dois mil reais. O agiota tava caçando o pescoço dele. Foi por isso que ele te enganou, pra pagar a dívida, porque ele tava correndo perigo de vida. Para que esse agiota mate ele e tire esse traste da posse da terra. Eu não merecia isso, gente. Eu não merecia isso. Eu merecia. Eu merecia.